Fala pessoal, mais um vídeo no canal Pessoal, estou quebrando o milho aqui, como vocês podem ver O milho que a coventa acabou derrubando em poucos dias antes da colheita Mas isso faz parte do importante que está dando tudo certo aqui Tem bastante saca de milho para catar aqui Vai catar muita saca de milho, se Deus quiser Eu vou mostrar aqui para vocês Mas antes pessoal, eu quero mostrar para vocês Como a gente faz a conversão do milho aqui em balaio para saca E como a gente faz a alteração do preço A primeira coisa Um balaio de milho, ele pesa 30kg Essa é a forma que a gente converte aqui na minha região Ele pesa 30kg um balaio de milho E são necessários 3 balaios de milho Para dar uma saca de milho de 60kg debulhada Então são necessários 90kg de milho em palha e sabuco Do jeito que está aqui Para dar uma saca de milho de 60kg em grãos Então essa forma que a gente faz Vou mostrar aqui para vocês É desse jeito aqui A gente só tira do pé mesmo, quebra E já montou ele E o preço Aqui a gente pega o preço do milho do dia Vamos supor que o milho esteja a 90 reais A gente pega o preço do milho do dia E divide por 3 Porque são necessários 3 balaios para dar uma saca E cada balaio Se for a 90 reais no caso Vai dar 30 reais A venda de cada balaio Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como está a minha área E o monte aqui O milho está bem bonito, graças a Deus Vai dar muito balaio de milho aqui Ainda vai mais uns 3 dias para acabar de catar esse milho todo Vou mostrar para vocês agora Pessoal Como eu falei com vocês O pedacinho à toa que eu quebrei Da moto até aqui Que eu catei aqui e revirei Olha aí Olha o monte de milho que já deu Aqui deve ter um balaio e meio Dois balais Mais certo é um e meio Vocês podem ver E a área como é que fica pessoal Isso aqui depois para a gente fazer um plantio direto Fica top demais Fica show mais show mesmo Mas como eu falei com vocês pessoal Ainda vai mais uns 2, 3 dias Porque é muito É muito milho para revirar Eu estou indo aqui Como estou explicando para vocês Aqui Eu vou no meio de duas leiras Vocês estão vendo essas duas leiras aqui Eu vou no meio das duas leiras E cato só esses pedaços até lá Por quê? Porque se eu ficar em círculo Se eu ficar circulando Eu perco aonde que eu estou Você perde facilmente aonde você está Então eu levo daqui E vou até lá E depois volto lá E venho para cá de novo Dessa forma que eu faço A quebragem do Eu quebro o milho aqui Pessoal Então esse é o vídeo de hoje Vim mostrar para vocês Como que eu estou fazendo A catagem do milho Mostrar para vocês A conversão que a gente usa aqui Para estar vendendo O balai de milho Para estar convertendo Em saca de milho Quero agradecer pessoal A todos que ficaram comigo até aqui Estamos quase chegando Nos mil inscritos Muito obrigado de verdade A todos vocês E se você não for inscrito No meu canal Te convido você Se inscrever no meu canal Ativar o sininho Se gostou do vídeo Deixa o like para a gente Até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau